Bom dia, Duarte. Bom dia, Kenio. Você tá bom? Tudo jóia, tá sumido. Quanto tempo. Espera eu ir pra tomar um café. Vamos tomar um cafezinho. Vamos, vamos tomar um cafezinho. Gente, hoje nós estamos aqui em Carmo do Rio Claro, na beira da água. Aqui é o Rio Grande, é, né? É, aqui é o Rio Grande. É o Lago de Furnas, é o Mar de Minas. Mar de Minas. Coração de Minas. Coração de Minas. Minas Gerais, que é imensa, grande, acolhedora. Hoje nós vamos fazer um vídeo, mostrar pra vocês que é um lugar muito bonito aqui no Carmo do Rio Claro. Nós estamos aqui no vizinho, né? Do lado. E daqui a pouco a gente... Nós vamos estar apresentando aí pro pessoal aí um sonho, né, Eduardo? Que todo brasileiro tem vontade de ter. São chacras aí a partir de dois hectares, de 20 mil metros quadrados. No município de Carmo do Rio Claro, na beira do Lago de Furnas. Chacras com acesso excelente, com uma vista linda do Lago de Furnas, com um lugar que tem um pôr do sol maravilhoso. Nós vamos estar apresentando aí daqui a pouquinho pra vocês. Nós vamos estar indo lá no chacreamento, mostrar o início das obras. O trator tá lá trabalhando. Nós vamos passar também pelo lago pra mostrar as marinas pra vocês, o acesso à represa. Todas as chacras têm acesso ao Lago de Furnas e com um acesso excelente pra descer a embarcação. Um lugar que fica aí a 50 minutos dos quênios de Furnas, da ponte do Rio Turvo. Capitólio. Capitólio. Aqui nós estamos perto da Cachoeira da Alegria. Nós estamos muito bem localizados, perto de fama. É um lugar aí privilegiado aí. Nós vamos apresentar a baturma. Apresentar a baturma. Vamos tomar um cafezinho então, minha gente? Vamos lá. Ok, Enio. Lá são poucos lotes. São poucos lotes. São dez chacras, né? E uma já foi vendida. Vai ser lançamento agora. Nós estamos fazendo o seu vídeo aí pra lançar elas. Mas no início das obras teve um cliente que veio, olhou, ficou com uma chacra. Nós estamos vindo a lançar. São chacras com acesso privilegiado, com muita segurança. Porque pra gente entrar dentro das chacras, nós passamos, só tem um acesso pra chegar nelas. É meio uma ilha, né? E tem uma fazenda que produz aí 15, 20 mililitros de vez por dia. Então o movimento é muito grande. Então tem uma certa segurança, né? Ao lado do condomínio tem uma fábrica de chope, que é o chope Biner, né? Da dona Helenice. Inclusive nós gravamos lá. Inclusive nós gravamos lá. Então é muito bem localizado, Eduardo. O pessoal que tiver interesse, quiser fazer visita, pode estar vindo. Ela fica a 8 quilômetros da cidade do Carmo do Rio Claro. E uma vista privilegiada. Nós vamos estar apresentando pra vocês aí daqui a pouquinho. Vamos tomar café e nós vamos lá. Aqui do lado. Nós estamos do lado delas aqui. Do lado. E olha que lugar bonito aqui, gente. Olha a vista pro lago aqui. Ali de lá tem uns ranchos, ó. Já tem vários loteamentos na região, Eduardo. Mas são lossos de mil metros, dois mil metros. Nós estamos inovando aí com chacras de 20 mil metros na beira do lago, né? Todas com acesso ao lago de Furnas. O condomínio vai chamar Coração de Minas. Coração de Minas. É bom frisar isso, né? Tem o Instagram, né, Ken? Tem o Instagram. Aqui nós estamos no sul de Minas, né? Um lugar diferenciado, né? O Instagram é arroba condomínio Coração de Minas. Condomínio Coração de Minas. Então vamos tomar um café, gente? Vocês já devem estar querendo conhecer lá. Nós vamos pra lá. E nós vamos finalizar num restaurante na beira da água. Na beira da água. Opa, legal. Vocês vão estar... Nós vamos estar apresentando um prato pra vocês aí que é a tilápia recheada com provolone. Que é uma tradição aqui da região, né? Da região, que é o restaurante do Pontal. Bora então. Bora lá. Bora boa. Cafézinho, hein? Olha que chicrinho bonito. Dona Helenice que serviu o cafézinho pra nós. A usar o café? Esse aqui, infelizmente, não é. Mas é um café muito bom aqui. É do Coração de Minas, né? É do Coração de Minas? Esse café, acho que é delas lá, é Coração de Minas, né? Acho que tem o café Coração de Minas. Então é produzido no Cármico do Rio Claro. Aí, ó. Por que vocês colocaram Coração de Minas no condomínio o nome? Porque Cármico do Rio Claro está no sul de Minas. E no Coração de Minas Gerais. Se você for ver no mapa, Cármico do Rio Claro está no Coração de Minas Gerais. Aí ficou fácil, então. Ficou fácil. E a cidade de Cármico do Rio Claro, Eduardo, é uma cidade tradicional no seu turismo, no seu artesanato de tear, né? Uhum. Muito doce. Doce, é. Nós filmamos alguns. Fizemos alguns vídeos lá no Carmo. O pessoal deve ter visto aí. Então é uma região hoje que, além de tudo, é uma região que o Lago de Furnas está banhando quase todo o seu município, né? Propícia para o turismo, né? Para o turismo. Igual em chacra de 20 mil metros, a pessoa pode ter sua horta, pode plantar seu pomar, né? Porque dois hectares a pessoa já vai ter, são chacras rurais, né, Eduardo? Uhum. A escritura dela já é rural, não é urbana, né? No condomínio nós vamos estar fornecendo água, vai ter o poço artesiano, vai ter portaria. E a vista de lá nós vamos estar apresentando daqui a pouquinho. Vamos lá, né? Depois vamos tomar o café. Vamos lá. Vamos tomar esse cafezinho, nós vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, nós estamos chegando aí numa chacra. Essa que nós estamos entrando aqui agora é a chacra dessa, que já foi feito um platôr, para as pessoas terem ideia da vista que a gente tem. Não é essa que foi vendida, não, né? Não, essa não. Nossa, essa aqui é um espetáculo, hein, gente? Essa é uma ilha, né, Eduardo? A pessoa que entrar nela é só nela. Fazer uma casa aqui em cima, hein? Top. E um acesso. E um acesso. Ótimo acesso, né, Eduardo? Ela não vai ter vizinha, a pessoa que comprar essa chacra aqui. Você sabe aqui a divisa dela? A divisa dela? Só para a gente ter uma noção. Ela pega nessa árvore ali, ó. Aqui embaixo aqui? É, nessa árvore aqui. Ela desce nessa grota aqui. Ela cerca, ela vai rodear toda essa ilha aqui e vai terminar aonde a caminhonete está lá, ó. A estrada para dentro aqui toda dela também. Então o formato dela é uma circunferência? Circunferência. É uma ilha mesmo. É uma ilha. E além disso, ela tem uma ilha dentro dela mesmo, Eduardo. O que a pessoa pode estar fazendo é um barzinho, alguma coisa dentro do lago, né? A natureza aqui é uma natureza ainda privilegiada, né, Eduardo? A vista nem se fala, né? Você não está doido, hein? Aqui embaixo, Eduardo, ela tem uma praia. Que essa praia, no caso, vai ser exclusiva para a chacra dessa. É onde dá para fazer o acesso para a lancha, galpão para deixar a lancha. Essa praia aqui, ó. Se você quiser chegar aqui onde eu estou aqui, você vai ter uma vista melhor da praia. É, daqui a pouco, Eduardo, eu vou estar levando você até na praia para você conhecer a praia lá embaixo. Aquela praia ali faz parte desse lote? Faz parte desse lote, dessa chacra. Dessa chacra. Dessa chacra. Do lado de lá tem mais chacra? Não. Essa aqui é a primeira? Essa é a última, essa é a 10. Ah, tá, contando de lá para cá. De lá para cá. Certo. Certo. Aqui ela desce nessa grota que você está vendo aqui, Eduardo, e ela vai lá em cima na estrada onde tem a rotatória e da estrada para dentro é toda dela. Rapaz do seu, que chacra. E além disso, tem outra ilha dela aqui na ponta, né, Eduardo? Que a pessoa vai estar aqui, vai estar vendo uma ilha dentro da sua própria chacra, né? Uma oportunidade, 10 essa aqui. Pessoal, a gente consegue parcelar. Ah, ia perguntar isso aí. A gente, dependendo da entrada, a gente consegue parcelar até em 24 vezes fixa. Essa ilha aí faz parte, Eduardo, da chacra dessa. Nossa, que legal. E o loteamento começa daquela casa que você está vendo. Lá, e vem os lotes aqui. Vem os lotes. Depois eu vou estar mostrando os acessos, a represa, que todas têm acesso top para descer barco e tudo mais. E cada uma vai ter a sua ilha, cada uma vai ter a sua praia exclusiva, viu? Todas as chacras têm acesso à água. Têm acesso à água, todas elas. Você estava falando sobre pagamento, né? Sim. Sobre facilitar. Claro. Tem vários tipos, várias formas de pagamento aí. Sim, sim, tem várias formas de pagamento. É só estar adicionando a gente aí no zap, ou estar ligando, no caso, para mim. Qual que é o seu número? É 37-99-945-6023. Repetindo, 37-99-945-6023. Pode estar chamando no zap, ou estar me ligando aí para qualquer dúvida, qualquer informação, porque a qualquer horário eu estou atendendo aí, disposto. Questão de permuta? A gente aceita. Carro. Aí a gente tem que ver a proposta da pessoa, né? O que ela tem para estar oferecendo. Certo. Nós estamos aqui em um lugar privilegiado, gente. Aqui é uma fazenda muito grande atrás aqui. Nós estamos no coração de Minas, Eduardo. É. Não pode esquecer isso. É. No domingo, coração de Minas. Lugar bem seguro aqui. Você não passa pela fazenda. Para você chegar aqui, você precisa passar pela fazenda, né? Essa árvore aqui, ó. Se você olhar sentido ela, você vai estar vendo uma balsa lá na frente do lago, que vai para a cidade de Itaci, que está aqui pertinho. Esse sentido que você está filmando, nós vamos para a fama. No sentido ao contrário aqui, escapas do lago, Capitólio, Ponto do Turvo, os quênios. Lá do Turvo, aqui você gastou quantos minutos quando você veio de lanche? 50 minutos de barco. 50 minutos? 50 minutos. Aqui perto nós temos a Ponte Torta, que é um ponto turístico. Tem a Cachoeira da Alegria. Temos restaurantes na beira do lago. E não pode esquecer, Eduardo, falando novamente, que há 500 meses daqui, nós temos uma fábrica de chope Biner, né? Que é vizinho do condomínio. E entrando no condomínio, nós passamos na fazenda São Jorge, que tem muita segurança, que nunca teve roubo. Você conversa com o pessoal, é uma família muito sólida, pessoal muito honesto. São os proprietários. Então, eles estão querendo colocar gente boa aqui. E você que está assistindo o vídeo aí, que tem interesse e está vindo para um lugar privilegiado, só está entrando em contato pelo telefone que a gente passou aí. Beleza. Vamos dar uma olhada. Até a máquina está lá em cima, hein, Kenny? Está, a máquina está trabalhando. O que mais que a gente pode ver aqui? Dá para a gente mostrar? A gente vai lá embaixo agora? Vai por lá? Nós vamos descer lá embaixo depois, Eduardo. Nós vamos pegar um barco para a gente estar indo, para mostrar a praia para cada um de vocês. Ah, por dentro da água ali? Por dentro da água. Aí nós vamos até na ponta torre, para mostrar para o pessoal os pontos turísticos. E agora nós vamos lá em cima mostrar para o pessoal onde que a gente já fez a rotatória, já fez o platô para estar construindo a portaria. e o trator agora está fazendo o melhoramento da estrada. E todas as chacras com escritura, viu? Não esquecer disso, Eduardo. É tudo documentado, normal. É. Tudo legalizado. Tudo legalizado. Olha que coisa linda aqui. Então as chacras, elas vão descendo aqui, ó. Vão descendo. Da estrada, né? Sim. E todas elas, Eduardo, vai ter água, viu? Que a gente vai fazer o poço artesiano para estar fornecendo água para o pessoal aí. Beleza. Beleza? Então agora nós vamos lá em cima para ver a parte de cima ali. Vamos lá em cima para mostrar a vista para o pessoal. Essa aqui então no caso é a chacra 10. Eu vou estar parando agora com você na chacra 8. Depois na 4, na 5. E vou parar depois na 1. Para vocês terem uma ideia. Bora lá, hein? A vista de cada uma. Bora lá. Aqui nós estamos ao lado da 10, né? Que é a chacra 9. Ela tem 20 mil metros. Eu vou estar te mostrando aqui. A gente fez um caminho até na praia dela. Que ela tem o acesso à praia. Olha para vocês verem a vista dela e a cor da água lá, ó. Olha, azul. Aqui desce, ó. Desce. Nós fizemos o caminho já para descer. Para a pessoa ter ideia, sabe, Eduardo? De como que é, né? De como que é. Nós estamos na parte mais alta aqui, que pode fazer a casa, né? Sim. E todas lá embaixo tem um platô. Que dá para fazer a garagem com a lancha. E tem área, né, Eduardo? É 20 mil metros. Ah, é muita coisa. É muita coisa. É bastante coisa. É bastante coisa. Nós vamos agora estar mostrando a 8 lá. Vamos lá, então. Vamos lá. O trator está fazendo a melhoria da estrada. E aqui onde nós estamos vai ser a portaria. E depois eu vou estar te passando uma foto. Para estar postando para o pessoal aí para ver como vai ser a portaria. Você já tem aqui? A portaria, o desenho, tudo, já tem. Então vai estar aqui no vídeo aqui. Aqui onde nós estamos vai ser a portaria e vai ser a placa do condomínio. Que a gente mandou fazer de madeira, né? Do condomínio aí, Coração de Minas. E olha a vista, Eduardo. Olha onde a gente estava lá, na ilha. Aquela outra prainha lá. Aqui é o lote? 9. 9. Tem um acesso lá embaixo à água, né? Sim. Todas com acesso ao Lago de Furnas. E o acesso ao Lago de Furnas, espetacular. Eu vou estar mostrando para você depois de barco. Nós vamos estar indo nas chacras. Aí nós vemos o contrário, né? Vê de cima para baixo, agora vem de baixo para cima. Olha, para vocês terem uma ideia, gente. Do lado de lá, ó. São vários, várias casas, ranchos. São lotes menores, né? E aqui está a Serra da Tormenta, né, Eduardo? Está ali também, ó. É, de lá, né? É. Ali já está o Carmo, ó. Ali, ali são lotes menores, né? Onde tem aqui esse loteamento, rancho ali. São, são lotes de 2 mil metros. E lá em cima, se a pessoa conseguir ver, já está a caixa d'água, que é a cidade do Carmo do Rio Claro. É, daqui está muito longe aqui. É. Está a 8 quilômetros daqui da portaria. Para ver na câmera aqui. A máquina está ali, é todo vapor. E nós estamos a 8 quilômetros do Carmo do Rio Claro, viu? 8 km. 8 km. Vamos ali que nós já vou apresentar para vocês a 8, que é onde tem aquela árvore que você está vendo. A 8 é até um platô top. A vista é linda demais, né, gente? Bonito. Pode ter sossego. E quem tiver interesse pode chamar aí, viu, Eduardo? Isso. Nós estamos repetindo aqui, falando, mas é para reforçar. O ideal é a pessoa vir aqui e ver, né? Sim. A pessoa que vier conhecer o local, ela fecha negócio. Agora nós estamos dentro da chácara 8. A chácara 8 é até um platô muito bom, plano, é uma chácara de 20 mil metros, com acesso ao lago e uma vista espetacular. Aqui a gente consegue ver quase todas as chácara, né? Sim. Você pode perceber que todas as chácara, você olhando por água, ela tem uma praia, né? Tem uma praia lá embaixo, né? Tem uma praia lá embaixo. Natural, né? Natural. Tem máquina, máquina... E uma vantagem que aqui não seca, Eduardo, que aqui é o leite do rio. Então, a água aqui nunca vai baixar. Ela sempre vai manter esse nível. E o lago de furnas, quando tem problema de água, ela... Abaixa, né? Tem muito lugar que fica sem água. Aqui nunca vai ter esse problema. Todas as chácaras já estão demarcadas. Você pode ver. As estacas já estão separando chácara por chácara. Um exemplo, aqui nós estamos... Nós estamos no lote 4, na chácara 4. Passou a estaca pra lá. Chácara 5. Então, já está no ponto de venda. E todas elas com a vista privilegiada. Essas chácara 4 e 5 também são chácaras com acesso muito bom ao lago. E todas com a sua praia, né? Porque por ser uma área de 20 mil metros, A área na beira do lago sempre é maior. São áreas aí de 100, 150, até 200 metros de frente pro lago. De Bahia. De Bahia. Marina. De Marina. Olha pra você ver. Que show, hein? Show. A chácara que foi vendida, Eduardo, foi a que tem a construção. Que é a primeira ali, né? É a primeira. Que o projeto de quem comprou é fazer um celeiro, fazer um restaurante. Ó, já está com uma ideia boa, hein? Ideia boa. Show. Agora nós vamos ver a parte por água. Nós vamos estar indo ver a chácara 1 e depois nós vamos por água. Então beleza. Então vamos lá. Essa é a chácara 1. É uma chácara que tem 23 mil metros quadrados. Só que ela tem um diferencial muito grande, Eduardo. Uma família que quiser comprar, ele consegue construir três casas com privacidade. Porque ela tem três acessos ao lago, que é esse que nós estamos. É o do lado de cima ali. E tem um à sua esquerda. Então tem um acesso do lado direito e um à sua esquerda. Essa é a 1 que já foi... a 2 que foi vendida? A 2 que foi vendida. Ah, bom. Entendi que foi a 1. É. Então essa aqui dá pra dividir em, por exemplo, três famílias que quiser comprar ela? Uma família que quiser comprar, duas pessoas, dois irmãos, quiser comprar, pode comprar. Porque aqui não pode desmembrar, Eduardo. É, por causa da escritura, né? Por causa da escritura. E no contrato tá que a pessoa não pode vender lotes depois de mil metros na vez do lado. É da pessoa que comprar, tem que ser uma coisa familiar. Aham, entendi. É? Ela não pode... É. Ela não pode comercializar e subdividir. Nossa, aqui também é chique, hein? Não, ó. Essa aqui tem um acesso mais plano ao lago ali, né? O acesso ao lago, você falou isso daí, todas elas o acesso é plano. Nós vamos estar vindo de barco agora e vocês vão estar vendo. Ali embaixo tem uma parte que tá roçada. Não sei se você tá vendo uma casinha lá no fundo. Ali vai ser uma praça que nós vamos fazer. Ontem nós já roçamos, já começou, já trouxe umas mudas pra plantar. Aqui. É. Uma praça pra... Pro pessoal. Uso comum. Uso comum no condomínio. E nós estamos com um projeto aí, Eduardo Paisagismo. E cada pessoa que adquirir sua chaca, ela vai estar plantando uma palmeira com seu nome, pra deixar marcada aí no condomínio. Legal. Então, assim, ainda vai executar essas coisas, né? Vai executar. Poderia esperar pra vender depois que tivesse tudo pronto. Porém, a gente quer mostrar agora pra dar oportunidade aí pras pessoas que... querem adquirir aí, né? Querem adquirir, já querem começar a construir sua casa, já querem... E valoriza, né? A valorização... A hora que você vai construir a primeira... Vai dobrar de preço. Ah, e valoriza, hein? A chacra falando em valor tem que ser com você, porque cada um é um preço. Cada um é um preço. Aí tem que ser comigo mesmo. Aí entra em contato pelo telefone que a gente deixou. E que eu vou estar passando tabela de valor, vou estar passando fotos, vou estar passando um mapa de... Tudo em tempo real aí pra eles. Beleza. Beleza? Show. Então vamos lá, mostrar pra você por água agora. Vamos, acelerar um barco ali. E fazer um aviar de drone também. Vou mostrar por cima pra eles aí, né, Eduardo? E aí, pessoal? Tô levando o Eduardo agora pra apresentar pra vocês as praias das chacras do Condomínio Coração de Minas. A gente tá indo de lanche. Eu sou habilitado pra pilotar a lanche. Então nós estamos lá, daqui a pouquinho eu tô apresentando pra vocês aí. Por água, o condomínio. Pode soltar aqui? Pode soltar. Segura essa água aí pra mim. Cadê a habilitação? Mostra pra turma aí. Aqui. Aí. Essa lancha aqui, ela é pra transporte passageiro. Então eu tenho a máfia. Ó. E aí, rapaz bonito, hein? Bora lá, Ken. Bora lá. Agora é que eu sinto firmeza, hein? Eu nunca andei de lanche, ô Ken. Sério? Nunca. Primeira vez, gente. Eu vou dar uma volta de lanche aqui na... Na beira da água. Que legal. Tem até música aí, Ken? Tem. Nossa, que gostosa a sensação. Essa malta é ruim aqui. Antes da gente ir mostrar... Por água lá... Nós viemos... Ver uma... Cachoeira aqui que tem próximo. Chama Cachoeira da Alegria. No município de Cachoeira do Rio Claro. Fica próximo ao condomínio Coração de Minas. Dez minutos de embarcação, né, Eduardo? E as pessoas podem ver que aqui também tem os cânions do Carmo, né? Bonito, hein? Pode estar vendo. E ali tem uma serra que tem um cânion atrás. Se você contornar com a câmera aí ao redor, você vai estar percebendo. Lá no fundo, né? É. Então esse é um dos pontos. É um ponto turístico. Turístico do Carmo do Rio Claro. Agora nós vou estar apresentando para vocês aí a ponte. Aí nós passamos pela Ponte Torta, né? Nós vamos voltar a ver a Ponte Torta e... Depois nós vamos lá mostrar as praias. As chacras. As praias que tem no condomínio. É isso aí, né, Eduardo? Chique demais! Valeu o passeio. Bom que é rapidinho, né? Rapidinho. Muito perto, né? Chegada muito boa, né? O acesso muito fácil. Valeu a pena. Mais um ponto turístico que nós estamos apresentando aí, né? Com o canal. Agora nós vamos ver aqui na frente a ponte, a famosa Ponte Torta aqui na região. Chegando mais próximo, eu vou mostrar para vocês. Essa é a Ponte Torta. Essa daí também está a 5 minutos do Condomínio Coração de Minas. É um atrativo turístico que o pessoal tem. Ela é uma ponte em curva, né? É a Ponte Torta, que eles falam. Município do Caerme do Rio Claro. Ao lado dela, duas serras lindas, né? Aqui liga a Ilicínia. Oi? Esse asfalto liga o município de Ilicínia. Sim. Uma vista bonita. Lindo lugar aqui, gente. Quem gosta da natureza está aí, né, Dué? Dá uma oportunidade, né? Demais. Vamos lá no condomínio? Bora. Bora lá, então. A sua direita, aqui está a Serra da Tormenta, e à sua frente, o condomínio, localização do condomínio Coração de Minas. Chegar nele ali, ó. E ao lado do Café Azal, à sua direita, Eduardo, aonde é a fábrica de chope Biner. A gente gravou lá da outra vez. Você gravou lá da última vez, e fica aí a 600 metros do condomínio. Beleza? Vamos chegar até lá no condomínio para ver as praias? Vamos lá. Partiu. Essa Serra da Tormenta aqui é bem famosa, o pessoal vai muito lá. Sobe nela. Bora, desligar para acelerar. Igualzinho falamos no início do vídeo da chacra dessa, ela tem a sua praia, que você não vai ter vizinho, que a chacra sobe na grota, acima. Sobe aqui, né? É. E vai até na estrada onde nós entramos. Então quer dizer que essa praia toda, essa ilha, se torna da chacra. Eu vim até perto, para o pessoal ver, que é cascalho, é um cascalho natural. Se você quiser ir lá no bico para mostrar o fundo do lago para eles, Eduardo... Aqui está vendo, dá para ver o... Dá para ver o fundo do lago. Dá para ver, ó. Então todas elas têm um acesso excelente e com a represa que não seca, né? O seu maior de Minas está aí. Essa aqui, então, a lote... A chacra dessa. É, chacra 10. Falando lote. Chacra 10, a primeira que a gente mostrou, que ela está aqui em cima. Olha aí para você ver, ó. Todas elas costumam a praia e você vai ver a vista que você vai ter da chacra dessa. Se estiver aí embaixo, é isso aqui. É isso aqui. Mas tem a parte de lá que é a prainha dela ali, né? Que é a prainha dela que nós vamos lá. A outra prainha. Que é a outra ilha dela. Que eu vou estar indo lá mostrar para você agora. Estudo que você está passando aí faz parte da chacra 10, viu, Eduardo? Olha que legal aqui essas pedras. Fazer um estaleiro aqui, hein? Eu estou. Um flutuante. Sim. E as pessoas podem reparar que aqui a represa não seca, né? Ela baixa um pouco, mas ela não seca. Ela baixa, mas não seca. Aqui é o leito do rio mesmo. Aqui é a ilha que tem dentro da chacra 10. Nós vamos contornar ela aí agora. Olha que privilégio, né, Eduardo? É ímpar, né? Porque a água é difícil, não é em qualquer lugar. Chacra tem em todo quanto é lugar, mas banhada não. Verdade. E bem localizada, igualzinho essas também, não é fácil de encontrar. Porque nós estamos perto de BH, perto de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, perto de Campinas. Nós estamos no sul de Minas aí, no coração de Minas Gerais, né? Aí, gente, nós estamos entrando agora... A divisa da 9 e a 10, né? 10. Aí nós vamos parar na praia aqui agora, da 9. Aí agora você já está filmando a 9. Olha, já estou conhecendo já. As pessoas já conhecem, olha. E olha para você ver, a 9 já tem as plataformas para você construir. E é excelente, né? O bom é essa beira da água, assim, ser limpo desse jeito, ó. Sim. E aqui sucessivamente, então, 8, 7, 6... Sim. Agora nós vamos parar lá na... Na 5 e 6. Essa aqui é a 8, que está em nossa frente aqui. Ela contorna tudo. Estão todas as chakras aí, Eduardo? Vai ter em média aí de 150 a 200 metros de beira de represa. Olha lá, a máquina está lá em cima trabalhando, ó. Olha aí, Eduardo. Agora nós estamos finalizando a chácra 8 e entrando na 7, né? E todas elas... O acesso ao lago é excelente. A torceira está abrindo as ruas lá. Todas com escritura, volta a falar, né, Eduardo? Documentação, ok. É importante, né? Qualquer dúvida, gente, pergunta, chama o Kenio aí... Entra em contato, né? É, mais fácil. Essa ilha aqui, Eduardo, já é da chácra 6. Essa aqui? É. Aqui termina a 7 e começa a 6. É muita coisa, né? É muito grande, né? É muita coisa. Muita coisa. E olha a cor da água, né, Eduardo? É. Olha o brilho. Está dando é fome, hein, Kenio? Sim, com certeza. Daqui a pouquinho a gente está indo almoçar. Como é que chama mesmo lá? Pontal? Sabor do... Sabor do Pontal? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo, né? É... Vocês podem reparar que não é terra vermelha, então não dá barro a água, a água não suja. É... É uma exclusividade que tem, né? É uma exclusividade que tem, né? Todas as chágras vão ter água, a gente vai estar fazendo um poço artesiano, fornecendo água para todas as chágras. Olha que maravilha essa outra praia. Ó, clarinha aqui a água, ó. Vai ver... E nós estamos aqui, pega o 4G. Está chegando mensagem aqui. Ali é a 2, que já foi vendida. Já foi vendida, onde vai... Eles estão pretendendo fazer o restaurante, né? Vai chamar o celeiro. Agora eu vou mostrar um lá que é onde pode ser... Fazer 3 acessos à água, né? Sim. Essa é a chácara 1, Eduardo, que nós falamos no início. Ela tem 3 platôs. Vai que uma família tem interesse de comprar e fazer 3 casas. Cada uma pode estar construindo o seu platô separado. A sua entrada, a água também separada. É, separado. Porque ela tem 23 mil metros quadrados. O acesso ao lado de Furnas é excelente. As praias, todo em cascalho. Ela é perfeita, né? Para uma família que tem interesse e tudo mais. E o passeio que eu fiz com você foi um passeio sem aventura. Da próxima vez a gente tem que estar fazendo um com aventura. Vamos lá, vamos almoçar para a gente finalizar esse vídeo. A gente está finalizando aqui, então. Um abraço a chácara, um abraço a todos aí. Um abraço a todos aí. Até daqui a pouco. Agora é a melhor parte. É, nós vamos almoçar na beira do Lago de Furnas, no restaurante Pontal. Uma comida saborosa, com a especialidade da casa, que é filé de tilápia recheado com provolone. Um trem bom, hein? Olha que bonito aqui, senhor. Vamos lá, né, Eduardo? De lá dá para ver a água. Ô! Uma varanda aqui top. Estamos aqui na beira da rodovia. Sentido Alfenas. Daqui em Alfenas é 70 km. Pertinho. Pertinho. Aqui agora você já vai ver o Mar de Minas, Eduardo. Olha lá o lago. Nós estávamos ali para frente, ó. Nós estávamos para frente. De barco, Eduardo, até no restaurante são 14 minutos. E de cá, 15 minutos até o restaurante. A gente estava do lado de cá, né? É. Nós estamos de trás da serra aqui, ó. Olha que lugar gostoso aqui. Aí a pessoa pode estar vindo de lanche, a pessoa que adquire uma chácara, pode estar vindo de carro. E a comida, você vai filmar ela ali agora. Você vai ver que comida top. Isso aí. Aí, pessoal. A hora boa. O almoço aqui no restaurante. Daqui a pouco eles passam servindo lá uma tilápia recheada. em sobremesa. Doce de leite não pode faltar aqui em Minas, né? Olha os pratos. Olha só! Essa é a tilápia? Grelhada. Grelhada. Feijão tropeiro. Deixa eu ver aqui. Pramiriana de peixe? Já sei de filé de boi. Filé de boi. Nossa! Olha que coisa linda! Deu água na boca. Essa é a de filé de tilápia. Pramiriana de filé de tilápia. Qual é o seu nome? Nixon. Nixon, obrigado aí por nos apresentar os pratos. Pois não, fica à vontade. Olha o resultado. Vamos ver o resultado dela aqui. Você está doido, hein? A boca virou um corvo. Aí, Eduardo, está chegando a especialidade da casa, aqui do restaurante Pontal do Lago, que é a tilápia recheada com provolone. Está mostrando para você aí. De tanto vocês falarem dessa... Olha aí. Olha. Imagina, Eduardo. Olha aí. Nossa, eu só passei vontade até agora. Seja bem-vindo aí. Recepção espetacular. Vamos almoçar. Está na hora. Obrigado a todos aí. E finalizando o vídeo aí, eu queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até no final. A pessoa que tiver interesse por chaca, entra em contato. A gente não vai deixar preço na descrição, porque são vários preços, dependendo da chaca. Aí, entrando em contato, eu passo para vocês aí. Você nem sabe. Se você não olhar... Eu sei. Aí, eles têm que ver qual chaca que vai querer para não estar passando o preço. Está bom? Queria agradecer a todos aí. Muito obrigado. Obrigado. Todos com Deus aí. Um grande abraço. Até o próximo vídeo aí, gente. Um abraço. Jorquivista, hein? E aí, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.